oi pessoal aqui mais um tutorial do site www.jogosgratispro.com hoje nós vamos aprender a jogar esse jogo de futebol conhecido como bate-pênalti do brasileirão então pra começar aqui eu vou clicar vou dar o nome do jogador vou colocar Ronaldinho aqui e vou clicar aqui em jogar pra iniciar o jogo então aqui eu tenho que escolher um time vou escolher o São Paulo contra o Grêmio por exemplo então aqui agora são três coisas que você deve fazer primeiro é apontar a direção que você quer que a bola vá então aqui esquerda pra cima e pra direita então eu coloquei relativamente um pouco pra direita aqui é a altura da bola vou colocar baixa e aqui é a força que você quer bater vou bater no meio então eu consegui marcar um gol e aqui mostra que eu marquei o gol e eles também marcaram o gol só que não mostra você defendendo a bola então agora eu vou bater no meio baixa com bastante força então eu marquei um gol e o Grêmio perdeu então aqui eu vou bater agora na esquerda um pouco mais alta e mais fraca marquei e eles marcaram também agora eu vou bater pra direita e um pouco mais baixa marquei e eles perderam o jogo não foi bem desenvolvido porque agora eu já ganhei essa partida porque o máximo que eles podem fazer é três gols três gols, mas de qualquer maneira eu vou bater o pênalti e eu bati na trave e eles marcaram, mas de qualquer maneira eu ganhei então basicamente é isso você vai jogando aqui então agora eu posso escolher outro time pra jogar contra então agora vai ser São Paulo vs Palmeiras mas basicamente vai ser a mesma coisa você vai escolher a direção da bola depois a altura e depois a força para mais tutoriais de jogos grátis visite nosso site www.jogosgratispro.com e também se você estiver interessado você pode se inscrever no nosso canal do Youtube para receber mais notícias sobre jogos até a próxima